Bom, vamos lá. Ó, instalou o Power Word aqui, hein? Power Word instalado? Bom, vamos então entrar numa. Pó portátil. Vamos então entrar numa aqui, que foi o que aconteceu essa semana da nossa querida Record. Aham. A Record! Que o Croz vira e mexe e comenta aqui. A Record, inclusive eu vou pegar aqui. Ô, Taqueiro, você pode me encaminhar de novo a transcrição? Só porque ele comenta, eu lembrei dele na hora, quando eu vi essa notícia, cara. A transcrição do negócio da Record. Olha só, o que aconteceu? O programa da Record, né? O programa da Record, é... O jornal da Record, certo? Foi lá e fez uma matéria ridícula, ridícula. Vai. Falando sobre videogame e tentando imputar em videogame um problema real e tentando acusar que a culpa é a do videogame. E vocês vão entender como, porque prestem atenção como eles começam... A gente não vai passar aqui, mas eu vou ler exatamente o que foi falado pelos jornalistas, ok? Não passa na live, não. Hã? Não, pro Taqueiro não passar na live a imagem. É só a transcrição. E eles fazem uma matéria ridícula e o jogo que foi o alvo agora é Roblox. Mas o que tem no Roblox tem em muitos jogos também. Então, é óbvio que eles direcionaram esse canhão aí pra videogame como um todo. Tá certo? Isso foi durante o Jornal da Record. Fizeram uma matéria. Dessa vez, no final, eles botaram uma advogada pra falar. E a advogada falou... Eu acho que eles fizeram isso pra se... É... Proteger judicialmente. Porque o bagulho que eles começam falando aqui é tão absurdo. É tão absurdo que, né? Vamos lá. Então, vamos começar. Eu acho bom... O que acontece? Ah, a gente já tá cansado de falar desse negócio. Jogo, violência, o quê? Mas é bom, de tempos em tempos, ter a gente falando isso de novo. Pra tirar essa coisa da minha. O Brasil ainda é um país muito retrógrado em muitos aspectos, né? Então, é sempre bom ter esse tipo de coisa. Então, vamos lá. O Brasil ainda não tem um amadurecimento, né? Não tem. Ainda não. A transcrição do como começar a matéria. A matéria começa da seguinte maneira. Presta atenção no primeiro parágrafo da matéria do Jornal da Record. Uma Comunidade Dominada por Organizações Criminosas. Esse é o tema de um jogo de plataforma muito acessado por crianças na internet. Galera, que jogo é esse? Que está dominado por organizações criminosas. Dominado. Eles usam os termos assim, né? Pra ficar sensacionalista, né? Falou assim, exatamente assim. Começa assim. Quando você começa uma matéria assim, né? Fazer um pips. O que você imagina que vem por aí, né? Meu Deus. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Tá? É... E aí tá aqui. Hum. O jogo... Caralho, uma comunidade dominada por organizações criminosas. O jogo permite ainda a interação com outras pessoas, muitas vezes adultos. E aí começa. Essa parte aqui já começa. Tipo assim. Porra. Em todo lugar da internet as pessoas podem ter interação. Não é videogame. Qualquer rede social, qualquer coisa, você vai poder ter interação com outras pessoas e sabe lá quem tá lá do outro lado. Isso é uma coisa, né? básica aí da... Da internet. Não tem nada a ver com o jogo. E o jogo em si é o Roblox. Uma plataforma de jogos com experiências virtuais interativas. O Roblox tem 1 bilhão e 700 milhões de usuários no mundo. Isso tornou muito popular entre as crianças. Os jogos podem ser criados por qualquer pessoa. E segundo o especialista, esse é o perigo. Vamos lembrar que muitos jogos têm plataforma que você pode criar jogo, né? Fortnite tem isso. Sim. Minecraft tem isso. Monstros tem isso. E o problema não é esse, né? Mas vamos lá. O design lúdico atrai público infantil, mas muitas vezes conteúdo violento. Em um deles, uma comunidade dominada pelo crime organizado e os jogadores têm que roubar veículos e comprar armas ilegais. E aí é um jogo lá que parece... Que parece o COD, né? O Roblox e os caras... Parece o COD. É um jogo de tiro, cara. É um jogo de tiro, né? E tá aí. E aí continua. O jogo de tiro ou na favela ou simulação de exército, ou seja como for, está sob uma casca visual de um brinquedo infantil. Esse é o problema. Um outro risco da plataforma é que ela permite, olha só, jogar online com desconhecidos. E os jogadores podem trocar mensagens. O problema é que muitas vezes do outro lado da tela há adultos se passando por crianças. Foi o que aconteceu com a filha de 10 anos da mulher que não quis se identificar. E aí eles contam uma história real, né? De uma menina que foi aliciada por um outro cara ainda que tem isso aqui. E aí, essa é a questão, né? Esse é um problema real, prova sério, desses criminosos na internet. Beleza? Isso não tem a ver com videogame, né? Isso não é culpa do videogame. Poderia acontecer isso em qualquer lugar. Qualquer lugar da internet. Qualquer ambiente virtual, você vai ter isso. É Facebook, é WhatsApp, é Twitter, é o próprio YouTube, é Instagram. E jogos também, porque jogos são plataformas que você pode se comunicar. E assim, uma criança de 10 anos é o caso que acontece aqui. A criança de 10 anos tem que ser monitorada. Com certeza. Eu, a gente agora que é pai, eu penso nessas porra. Eu falei, cara, quando é que eu vou deixar meu filho mexendo na internet? Eu já tenho medo de morar. Né? Já tenho medo de hoje agora. Então é algo que tem, então assim, não tem nada a ver com videogame. E eles começam a parada falando que o jogo é a comunidade dominada por organizações criminosas. A Record falando isso. A Record, é, pois é. A Record falando essa porra. Tá bom. Tá certo. E aí, continua, né? Desculpa, cara. Aí, conta essa coisa que foram crimes cometidos realmente, coisa real, claro. mas de novo, o que que o videogame tem a ver com isso? Sabe? O que que o videogame tem a ver com isso? Aí, eles pegam a advogada e a advogada fala o correto. E eu acho que eles botaram isso pra se resguardar, porque a advogada fala o que eu concordo, não sei vocês. Eu vou aqui, ó. A Tanila Savoy é o nome da advogada. Ela fala, o ambiente virtual é o ambiente das crianças, dos jovens, dos nativos digitais. E esse ambiente, a gente precisa entender como é que ele funciona pras crianças também serem educadas e o adulto se reeducar. Ela diz que não adianta você impedir as crianças de jogar ou utilizar os ambientes virtuais, mas as pessoas, os pais, tem que monitorar o que tá acontecendo, tem que se reeducar, justamente aprender os pais mais antigos, aprender aquilo ali e não deixar, porque, sabe, é importante as pessoas saberem desses riscos, mas de novo, é a internet. Eles fizeram toda a matéria, tendenciosa pra fazer que o videogame é o grande causador disso aqui e não é. É um problema real que é a internet como um todo e, obviamente, criminosos, né? E aí fala que, em nota, a plataforma Roblox suspendeu esse jogo específico que aconteceu essa situação e vai falar que vai tentar colocar mais específico faixa etária em jogos e tal, que é aquele negócio, é jogo, na sua grande maioria, tem faixas etárias e tal. Então, essa foi da semana da Record. Isso é o que se chama generalizar, né? É isso, que resume, né, galera? Porque a internet tem um alcance que... Ela tem um jeito de alcançar pessoas, de permitir que as pessoas façam coisas que vocês... E queria até perguntar a opinião de vocês, Cross e Dave, como pais, né? Eu concordo também, viu, Dave? Eu gostei do que a advogada falou. A posição dela é a seguinte, olha, a culpa não é do jogo em si, é da forma como ele é utilizado e como os pais monitoram o que está acontecendo. Porque hoje, a gente tem muita coisa na internet. Então, se você, pai, mãe, né, não ficar ali de olho, coisas podem acontecer, você concorda? Caminhos podem ser tomados. É perigoso. Como é que vocês, como pais de crianças lindas, monitoram... Não, no momento eles não mexem ainda, né? No momento ainda não, né? Mas como vocês pretendem ou imaginam fazer isso? É, então, eu não sei, tá? Vou te falar que o tempo foi passando e realmente, as redes sociais e os jogos melhoraram muito na questão de ajudar os pais com recursos internos dos jogos. Claro que isso nunca vai substituir você monitorar o que o seu filho está fazendo. Eu, pelo menos, penso assim, porque a criança rapidamente vai descobrir como desligar tudo isso aí que você bota, certo? Então, assim, tem que ser observado, você tem que saber o que está acontecendo com quem está falando. Crianças, cara, são muito suscetíveis a tudo. Tem que, você tem que prestar atenção no que está fazendo na internet. É uma maluquice, galera. Você aí, adulto, que está aí na internet e tal, não vê a maluquice que é essa porra, sabe? Então, assim, tem que olhar, tem que monitorar. E, de novo, tem nada a ver jogar videogame com esse tipo de coisa, né? É, cara, ó, respondendo a sua pergunta, o Mikael, o meu está indo para dois e, cara, é impressionante como essas crianças de hoje são muito mais inteligentes porque eu, na idade dele, era um burro, ele não sabia fazer nada. Ele pega o celular, cara, eu juro por Deus, ele sabe tirar dos bagulhos, ele sabe entrar nos aplicativos, ele sabe pular o anúncio. Às vezes eu deixo ele ver num desenho quando ele está do meu lado no sofá, e quando entra o anúncio ele vai lá com o dedinho e puxa, eu juro para você que tudo. E aí você tem que ficar do lado. Mas ainda ele não consome nada, ele pega ali de vez em quando. É, pois é. Já, já vai começar. Já, já. Agora só uma coisa. Ai, que saco de falar disso, cara. Vamos lá. Recentemente teve a Luana Piovani fazendo o mesmo papelão. Aham. Foi? Pois é. Então é o seguinte, vamos falar da dona Record aqui que não é de hoje. Deixa eu te falar, deixa eu relembrar quem que é a Record perante a videogames para todos vocês. A Record é detentora do mesmo programa que confundiu Forza Horizon com a vida real. Ah, é dele, né? É. É dele. Do carro do presidente. Não, o motorista da limousine. O motorista, aí o cara falava. Presenciável. É incrível. Basicamente era um vídeo do Forza. Olha o que ele faz. O cara dando ré com a limousine e o apresentador crente que era real falando. Olha que incrível. Olha o que ele faz com a limousine dirigindo de ré. Olha isso, Percival. Aí o Percival assim. Realmente, realmente. Impressionante. Impressionante. Caraca, que boa lembrança, cara. Outra coisa. Essa foi foda mesmo, hein? Outra coisa. A Record é mestre em culpar os videogames pela violência. Ela ama fazer isso. Então, deixa eu só falar uma coisa. Assim como eu disse para a Luana Piovani, a Record, por anos, passou novelas que tinha assalto, violência, roubo, sexo, sem nudez, mas é, sexo, tudo isso livre. Qualquer criança poderia abrir a TV e assistir. Ah, a Croz, mas podia ter um controle dos pais ali. É a mesma coisa dos videogames. Videogame hoje, como o Dave bem disse, faixa etária, tá lá. A maioria deles tem indicativo de que idade pode ou não jogá-los, correto? Então, tem uma coisa que tem que parar, que é a hipocrisia. É, cara. Se você quer ditar regras, se você quer ditar lição de moral para com as demais empresas, o mínimo, o mínimo, assim, que você tem que fazer é ter um pouquinho de coerência dentro do que você fala. A Record teve que se retratar há pouco tempo com o influenciador aí, porque colocou a cara dele sem consentimento e, assim, não sabendo do que de fato aconteceu e se retratou. Então, vamos deixar uma coisa clara aí para a dona Record, assim. Tem muito jogo muito violento. Claro que tem, mas todos eles tem lá a faixa etária, a classificação desse jogo. Qual idade pode? Ah, mas o moleque pode pegar. É, o moleque pode pegar um controle remoto, ligar a TV e ver lá na Record as pessoas transando. Ô, louco. Não? As novelas não tem isso? Tem. A Record não passava filmes também? Filmes não tem sexo, violência. Tudo isso faz parte de um pacote onde tem que ter controle dos filhos. Então, é muito bonitinho fazer matéria tendenciosa sem ter conhecimento nenhum. Record, faz um favor para todo mundo, cara, até para o jornalismo brasileiro, porque vocês atrapalham as suas amiguinhas aí, Globo, Band, SBT. Tenham coerência, tenham noção, tenham conhecimento, estudem um pouco do que se trata, porque vocês falam uma merda atrás da outra de videogame, não tem santo Cristo que aguente essa merda, cara. Porra, que inferno todo. Sai notícia de videogame, quem que falou merda? da Record! Caralho! E só porque você falou aqui em vários programas, né? Puta merda, vai pro inferno! Cuidado com a Record, hein? Olha, aqui eu tô mandando ir pro inferno. Justa a Record, né? Justa a Record! Ah, porra! É difícil mesmo. Pois é. Não, é difícil porque cara, é uma batalha muito antiga essa. Antiga, antiga. Que eu não sei porquê não passou. Todo ano a gente, ah, não, agora eles entendem que não tem relação, né? Não, mas aí vai. Teve isso, muito parecido recentemente. O ano passado, teve um caso muito grave e muito triste e ruim no Discord. de meninos que usavam do Discord pra abusar virtualmente e às vezes presencialmente de meninas. Foi um caso horrível, os meninos foram presos, tudo isso. Só que esse caso, como a mídia trouxe pra relatar sobre ele, parece que o Discord é uma plataforma pra isso, entendeu? Esse é o problema, a falta de conhecimento. O Discord, e aí, esse é o problema porque tem muita gente no Brasil, muita gente, a gente tem o quê? 250 milhões de habitantes? 250 milhões? É. Mais ou menos? E cara, eu acho que nem 60, 70% deles, 70% deles nunca jogaram videogame. E aí, eu diria que 99% nunca sabem o que é um Discord. E aí, quando você traz pra uma plataforma como essa, da Record, que é onde o público, a massa assistiu, né? O ibope altíssimo, é o primeiro contato dessas pessoas a essa plataforma, como é o caso do Roblox agora. Não é todo mundo que conhece o Roblox. Aí o cara, a primeira vez que ele ouve de Roblox ou de Discord é falando essas merdas. Ah, ele já vai criar uma concepção errada. Ele associa, e ele fala, é pronto, é isso, o Roblox realmente é uma merda, e o Discord é só lugar de criminosos. Perfeito. Ô, Fênix, você tocou num ponto principal que acompanhou, aliás, é um bagulho geracional, tá? Isso aí que você falou é muito importante. Por quê? Vou jogar aqui um bagulho na mesa aqui. Vocês lembram quando nossas mães falavam que o videogame estragava a TV? Lembro. Vocês lembram desses mitos? Estragava a TV. É, e era coisa do diabo também. É, sabe, essas coisas do diabo e não sei o quê? Pois é, a falta de informação é porque a televisão por muitos anos passa essas coisas e deixa passar batido. e o que você falou é muito importante, é que a gente que tá nessa bolha de internet, a gente nem imagina que existem pontos no Brasil que malemar tem televisão. Sim. Malemar, e é um ponto com muitas pessoas. Então, quando o primeiro contato, quando você bem diz, é, olha, tem um local chamado Discord que lá tem um monte de criminoso fazendo coisa errada com criança, a primeira coisa que essa pessoa vai pensar é, eu não quero meus filhos lá. O mesmo é com o videogame. Ah, olha, você sabe que o videogame causa isso? Nossa, você viu que foi um imbecil, um jumento numa escola e fez o que fez, atirou em todo mundo? Olha, ele jogava tal jogo. Quando essa informação chega em um ponto do Brasil onde as pessoas não têm acesso a mais nada, aquilo se torna verdade. Exato. E a Record, o acesso à informação, né? Você falou que a Record tem um alto pico de audiência, isso é fato. E a maioria do público, muito provavelmente, é de um nível maior de idade. Sim, sim, sim. Então, são pessoas mais velhas. Essas pessoas mais velhas, é um jornal. Essas pessoas mais velhas são pais, são avós. Eles vão influenciar vidas. Isso, isso. E quando essa notícia chega a essas pessoas sem validação, sem pesquisa, sem estudo, de forma porca, como é feito algumas matérias da Record, torna-se verdade. E ela toma como verdade aquilo, né? E aí é boca a boca de velho com velho. Olha, você viu que... Olha, você viu? Isso é uma verdade. E sabe quem sofre? Exatamente. Todo o público que tá ligado a videogame, você que quer jogar, chega pro seu pai, seu pai, você não vai jogar isso mais não. Mas por quê? Porque isso aí faz você pegar um trambolho e fuzilar a gente na escola. Gente, pelo amor de Deus, vamos dar uma pesquisada, ver o que significa cada jogo. Todos os jogos têm a sua faixa etária, todos os jogos, tudo tá escrito lá nas informações quando você vai adquirir. Agora, o controle do seu filho, do meu, do dele, somos nós quem temos que ver. É a sua responsabilidade. Nós temos que saber, esse vídeo aqui, esse jogo aqui, o GTA, classificação, 18, acabou. Se eu vou deixar ele jogar ou não, é comigo. É uma coisa suíça. Eu decido. Certo? Então assim, quando você faz uma matéria tendenciosa, e aliás, por que a gente fica tão puto com a Record? Se fosse a primeira vez, você ia ter o benefício da dúvida. É, é. A gente sabe que é de uma fé. Eles têm um histórico. Exato. Você ia falar, olha, tudo bem, comeu bola dessa vez, agora, toda vez é a Record, cara. É impressionante. Os caras não têm limite. E só porque você comenta em Progresso. Na real, não é que é toda vez. Para mim, é claro que eles têm uma propaganda contra isso. Claro. Eles têm algum motivo pessoal deles, que eles querem acabar com os videogames, alguma coisa. Porque não é possível. a esse ponto e ainda mais com toda a retaliação que tem toda vez que eles fazem. Muita gente xinga eles. E eles sabem disso. Mas eles continuam porque eles querem propagar essa informação falsa. Isso, mas isso aí, na verdade, é muito óbvio o motivo pelo qual eles fazem isso. Porque a Netflix, há um tempo atrás, revelou que o maior concorrente deles eram os videogames. Então, assim, o cara deixa de ver a Netflix para jogar. Sim. E é um dos motivos que estão investindo em videogame. A TV é a mesma coisa. A pessoa deixa de assistir porque está jogando. Então, é muito óbvio, muito claro isso aí. É uma estratégia completamente imbecil. Hoje em dia, isso não cola mais. Não. Se não tivesse redes sociais... É, exato. Não sei. Isso aí, assim, a longo prazo não vai ter resultado nenhum. E eles só se queimam aí e ficam com essa... Essa imagem de um bando de retrógrado imbecil. O discurso é antigo. O discurso é ultrapassado. Você não chega a te confiar que não é nem estratégia? Que é... Só burrice. Pode ser também. Pode ser também. É genérico. É raso. É, falta pesquisa do senhorita Record. Por gentileza, faltou muita curadoria nessa reportagem. Exatamente. A gente fica até pensando será que é de propósito para manter um histórico? Para... Enfim. Mas são sempre eles, né? Uma discussão velha, antiga e que sempre é renovada por conta disso, né? Vocês percebem? Como ela é sempre renovada, com sucesso. Próxima temporada vem aí. Cara, mas sabe o que é impressionante? É que não tem uma matéria de televisão nenhuma falando de coisas boas dos videogames. Pois é, e tem muita coisa boa, né? Na pouca não. Estimular as crianças a ter um maior... Um raciocínio. Exato, um maior raciocínio. Estimular as crianças a aprender realmente... Porra, cara, tem casos de cara... Compartilhamento. Exato, tem casos de cara que utilizam video... De pessoas que utilizam videogames para eventos profissionais. Então assim, cara, tem tanta coisa boa também, mas engraçado, não tem uma matéria na Record. Não tem uma matéria na Globo, no SBT, na Band. Não tem uma boa SBT agora até que criou um negócio de games. Eles tem o SBT Games, né? Só que assim, não tem uma matéria de vocês aí da Record. E as coisas boas? Só tem desgraça para vocês ligarem? Olha que estatística não falta, viu? Não, o número não falta. Pô, não tem nada, velho. Só tem merda, então, nos videogames? Por que essa indústria é tão grande? Porque só faz bosta a Record. É por isso? Ah, pelo amor de Deus. O Record, se você pegar jogos, eles fazem infinitamente melhor conteúdos roteirizados do que as novelas bosta de vocês, caralho. Com certeza, absoluta. Vocês fizeram mutante, porra! Aquilo era um lixo! Tinha o Homem Fogo, cara. Cara, ó, os caras são tão criativos que o cara que tinha de... O cara, ah, o poder dele é gelo. Ô, Zé, sabe que nome que era o cara do poder do gelo? Obrigado. O Homem Gelo, cara! Incrível, incrível. Eles estão de parabéns mesmo. Mas, ó, o ponto do Dave é muito bom. Caralho, me apressou até. Com certeza. Me apressou até. Com certeza. Essa é a tática deles de atacar a concorrência. Só que é muito burro, porque se você pensar na Netflix mesmo que você citou, eles também tiveram um momento deles que eles viram, ó, o futuro vai ser diferente. A gente tem que fazer uma estratégia pra no futuro a gente... Assim, eles viram que os filmes e séries iam sair da Netflix. O que a gente faz pra no futuro? A gente ainda existir, né? Porque senão a gente perde o direito de tudo, né? Aí eles criaram os deles, criaram muita coisa de qualidade, por mais que tenha muita coisa ruim, eles criaram muita coisa boa. E a Netflix hoje ainda é inegável isso. Por não mais que a gente fale mal deles e de várias práticas, eles ainda são o líder de mercado em streaming e eles concorrem com TV. Lá nos Estados Unidos a Netflix é maior que TV aberta, às vezes. E... o ponto é que a Netflix teve essa noção e lidou de uma maneira inteligente. Essa maneira da Record é idiota. Porque no futuro vai trocar a geração, né? Os velhos vão morrer porque é o que não acontece. O cara tá querendo enterrar as pessoas já. Não, mas é o que não acontece. É a seleção natural. Daqui 30 anos... Não, daqui 30 anos, 40 anos, eles vão morrer. E aí, quem que vai assistir a Record? São os jovens. Os jovens vão... Não sei. 30, 40 anos. vão apoiar esses discursos. da Record? Eu não sei. Não, entendi. É perfeito o seu ponto e uma hora vai ter essa renovação de público. Vai ter. E aí, o que você tá formando? Odiadores. Mas agora, se eles fizessem programas pensando no futuro? Sei lá, um programa gamer. Claro. Um programa sobre... Até a Globo já fez, velho, com o Thiago Weyker. É, exatamente. Ah, não. A Globo... É... Milhas à frente deles. Sugestão de matéria pra vocês. Vocês sabem que muita gente aprende inglês com jogos? É. Vocês sabem disso? Ó, sugestão de matéria pra vocês fazerem. Conhecem culturas, mitologias. Exato. Bom, se a gente for falar... É, pois é. Não é aí, né? Bom, desculpem aí o rei de os ouvidos de vocês. Bom, desculpem aí.